Música Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Amém Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pés e quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia No segundo livro dos reis, capítulo de número 4 A epígrafe desse texto diz Eliseu aumenta o azeite da viúva e é muito conhecido de nós, domésticos da fé A palavra de Deus nos diz assim E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo Meu marido, teu servo, morreu E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos E Eliseu lhe disse, que te ei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos Vasos vazios, não poucos Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver cheio Partiu pois dele e fechou a porta sobre ti e sobre teus filhos E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia E sucedeu que cheio que foram os vasos disse a seu filho, traze-me ainda um vaso Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum Então o azeite parou Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele Vai, vende o azeite e paga a tua dívida E tu e teus filhos vivem do resto Amém irmãos? Por favor se acomode Glória a Deus Aleluia Alguém me consegue? Glória a Deus Bom meus amados irmãos Estas segundas-feiras tem sido notáveis Temos visto e acompanhado o que o Senhor tem feito Nesta obra Neste ministério Na vida dos irmãos Nós acompanhamos E oramos Para que todos os projetos que o Senhor estabeleceu Para esta casa Para este estado A partir Desde a Nossa liderança Ao Coração do nosso presidente Para que a boa mão do Senhor Continue estendida E confirmando Os passos E o trabalho desta casa E de toda esta igreja O que temos aqui? Segundo o livro dos reis Capítulo de número 4 Traz-nos uma palavra muito conhecida Pelo menos de nós Domésticos Da fé Esse texto É muito explorado No meio de nós Porque Trata-se de uma palavra Onde Existe aqui Duas figuras de linguagem Que é muito explorada No meio de nós Que é O vaso E o Azeite O vaso E o azeite Mas O Senhor Nos deu o privilégio De termos aqui Uma visão Profética E uma palavra De conselho Uma palavra De prevenção De ânimo De entusiasmo A igreja Primeiro Que a bíblia sagrada Ela pode ser Interpretada Existe algumas formas De interpretarmos a bíblia sagrada E nem tudo na bíblia sagrada É literal É literário É direto Ou objetiva Eu posso interpretar a bíblia De algumas formas Ou maneiras Uma vez que A bíblia Ela é um livro Completamente oriental Nada ocidental Muitas coisas aqui Trata de questão De cultura Tradição Usos E costumes Do oriente médio Mais precisamente Aproximadamente De quatro De dois a quatro mil anos atrás Tá bom E o que temos aqui A narrativa É de uma mulher Que enfrenta Uma má circunstância A ponto de perder Os seus dois filhos E então Consegue dar A volta Por cima O que que eu vejo aqui? Eu vejo alguém Que consegue superar Uma crise Existencial Alguém Que consegue Superar Uma crise Que surgiu em sua vida O que é crise? Crise é problema Crise é adversidade Crise é má circunstância Existe vários tipos De crise A crise que essa mulher Enfrenta não é qualquer uma Existe vários tipos de crise Existe crise financeira Existe crise sentimental Existe crise conjugal Existe crise na saúde pública Existe crise na segurança pública Existe crise política Existe crise ministerial Existe crise espiritual Existe crise em vários âmbitos Todas estas crises Nós poderemos facilmente Superar E algumas Até evitar Mas esta mulher Está enfrentando Uma crise circunstancial Por quê? Porque a Bíblia vai dizer Que o seu marido Morreu E a morte Ninguém dribla A morte Ninguém evita A morte Ninguém manobra Ela foi surpreendida Por este fator Que desencadeou Na vida dela Uma grande crise Mas esta mulher Era uma mulher Temente a Deus Temente ao Senhor E o favor De ser temente a Deus E temente ao Senhor Nos coloca Na condição De superar As más circunstâncias O que que eu vejo aqui? Eu disse que a Bíblia Pode ser interpretada De algumas formas Nem tudo na Bíblia É literal É literário É a primeira forma De interpretarmos a Bíblia sagrada De forma direta Objetiva Mas além de literária A Bíblia pode ser interpretada Também De maneira alegórica Porque tem alegoria Metafórica Porque tem metáforas E figuradas Porque tem figuras Jesus pregou por metáfora Jesus disse É mais fácil um camelo Passar pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus É evidente Que o buraco de agulha Aqui Tem algumas vertentes Ou algumas explicações A mais possível Seria um dos portões da cidade Toda cidade tinha Seus imensos portões E a uma certa hora da noite Fechava o maior portão da cidade E deixava apenas um buraco de agulha Porque alguém Que viesse com as suas muambas Seus cameiros E dromedários Que era o transporte mais comum Na época Não entrava na cidade Contudo Apenas no buraco de agulha Passava a pessoa Alguns outros eruditos Ou teólogos Dizem também Que o buraco de agulha Era uma passagem pequena Apertada e estreita Que os pastores Usavam para colocar ovelha No aprisco Com segurança De forma que Dificilmente Uma pessoa Acima da estatura normal Conseguiria Passar por lá Mas depois de a Bíblia Ser interpretada Desta forma Por metáfora A Bíblia também Pode ser interpretada Louvado seja o nome do Senhor Por figuras Como assim? Por exemplo Nós entendemos na Bíblia Que a ovelha Jesus pregou por figuras também Jesus disse Eu sou o pastor E o bom pastor Da vida pelas suas ovelhas Não é que nós somos animais Não é isso Mas a Bíblia está nos comparando A esse símbolo De obediência Uma vez que a ovelha É diferente do bode A ovelha Ela precisa ser bem alimentada A ovelha Não bebe água Em qualquer lugar Você sabia Que a ovelha Ela não tem instinto De defesa próprio? Isso é cientificamente comprovado A ovelha Defende Depende do seu pastor Para protegê-la Para guiá-la A ovelha Ela não pode pisar Em qualquer lugar Porque é genético Que a ovelha Pisa com a pata Aberta Enquanto o bode Pisa com a pata fechada Então É diferente Não pode pisar Em qualquer solo Qualquer solo Está bom demais Para o bode Para a ovelha não Porque dependendo Do lugar onde ela pisar Ela machuca A sua pata E isso vai comprometer O seu desenvolvimento A sua caminhada Logo que sangra Compromete O seu desenvolvimento Uma vez sangrando Ela não consegue andar Se andar com deficiência E se andar com deficiência Deixa as marcas de sangue O cheiro do sangue Chama a atenção do lobo E ela se tornaria Uma presa Ainda mais fácil Depois A ovelha precisa De grama verdejante Para não comprometer A sua lã A ovelha precisa De um pastor Para guiar ela A beber água Em águas tranquilas Grave isso aqui A ovelha é tão medrosa Que se o riacho Fizer muito barulho Ela não bebe da água Com medo da água Do riacho É por isso que o salmista Davi disse Ele me guia A beber águas Tranquilas Uma ovelha Guiada pelo pastor Ela é bem alimentada E toda ovelha Bem alimentada Ela produz lã E leite A lã Era para o pastor utilizar O leite Era para ela Suprir As suas crias O que eu aprendo com isso? A lã Riqueza externa O leite A riqueza interna A Bíblia está me ensinando Jesus é maravilhoso Em suas figuras de linguagem Jesus está me ensinando Com esta palavra Que toda ovelha Bem alimentada Ela enriquece Tanto por dentro Como por fora Deus tem prosperidade Para a vida de crente Que obedece A sua liderança Oh glória Nome de Jesus Aleluia Se eu olhar para vocês E chamar vocês de vaso É evidente É uma figura de linguagem Vocês não vão entender Que eu estou comparando vocês Com um recipiente De colocar flor Ou água Vocês vão entender Que na Bíblia O vaso é a figura do recipiente Que armazenava o azeite O azeite na Bíblia É a figura de quem? Do Espírito Santo Servia para untar Servia para ungir Servia como combustível Para alimentar A chama de uma lamparina O Espírito Santo É representado através do azeite Que servia para curar também Logo Quando alguém diz Receba azeite Você se enche de Deus Porque é profético Você entende que você é vaso O azeite é o Espírito Que desce sobre a igreja E está tudo certo É isso mesmo Mas nós entendemos A figura de linguagem da Bíblia O Espírito Santo Desceu na forma corpórea De uma pomba Depois de Jesus se batizar no Jordão Mateus 3, 17 E a Bíblia diz Que a voz bradou do céu Dizendo este É meu filho amado Em quem tenho prazer E a pomba É o símbolo mundial Da paz Grave isso daqui Pomba É o símbolo mundial Da paz Porque a pomba É o símbolo mundial Da paz Pode pesquisar Que você vai ver É genética Com o céu Porque se cortar o céu Amarga O santo dentro de si Não pode ter raiz De amargura Não pode viver Debaixo do ódio Debaixo da contenda Debaixo da inimizade E o Espírito de Deus Está derramado Em nossas vidas E em nossos corações E hoje vai cair Por terra angústia Hoje vai cair Por terra tristeza Você não vai alimentar O ódio Hoje a graça Vai te abraçar Deus vai te renovar Quem acredita Nessa palavra Levante a mão Abra a boca E diga alguma coisa Enquanto eu prego Você ora Enquanto eu prego Você intercede O glória É o nome de Jesus Para que a graça De Deus me cubra Para que o Espírito Santo Nos direcione Nessa noite Porque um planta O outro rega Deus dá o crescimento Maior é o que está conosco Do que o que está fora Hoje é noite de batalha Mas é noite de milagre Hoje é noite de peleja Mas é noite de vitória Eu vou profetizar A olho nu Uma porta vai se abrir O muro vai cair Quem parou Vai continuar Quem está chorando Vai se alegrar Vai sorrir O inimigo vai bater Em retirada E a bênção de Deus Teravacalaxandarabacaia A minha Bíblia diz Em Salmos de número 135 E o verso 6 Pastor João e Delfonso A minha Bíblia diz Tudo o que o Senhor quis Ele fez Tudo o que o Senhor quis Ele fez No céu Na terra No mar E em todos os abismos Tudo o que o Senhor quis Ele fez Sabe o que eu aprendo? O homem faz o que pode E Deus faz o que quer Se Deus quiser na sua vida Se prepara Aleluia A maioria pode não querer A direita A esquerda A frente A retaguarda Mas se Deus determinou E Ele quer Ele vai prover Ele vai abrir Ele vai fazer Calavaxandarabaca Quem acredita No querer de Deus Levante a mão Vem comigo Tá Mas o que tem isso a ver Com a mulher Nós exploramos aqui A figura do vaso e do azeite Principalmente Em cultos Voltado a efusão Pentecostal A unção de Deus A graça de Deus A batida Isso tem a ver com a gente Essa mulher Ela enfrenta uma crise circunstancial Por volta de setecentos e quarenta anos Antes do nascimento de Cristo O reinado aqui Glória a Deus É em Israel Israel reino norte Israel era uma nação com doze tribos Da mesma forma que o Brasil É um país com vinte e sete estados Vinte e seis estados E uma federação Mas depois Da circunstância em que houve entre Davi Um pouco mais a frente Depois do reinado de Salomão A Bíblia diz que no reinado de Roboão O reino é dividido Dez tribos formam o reino norte Duas tribos formam o reino sul No reino sul Em Jerusalém tinha um templo Era a capital da adoração No reino norte Era a capital política Esta mulher está vivendo Em uma circunstância Onde há hierarquia real Onde o rei governa O rei tinha um poder de influência Tá bom, tudo bem Deus levantou profetas Lá também Mas a mulher não podia fazer o que queria Ou a hora que queria Na cultura judaica A mulher era muito limitada Na cultura judaica Uma mulher ela casava E se ela não pudesse dar luz ao filho O marido ganhava o direito de casar com outra Isso aconteceu com Com Ana, Penina e Eucana Na cultura judaica A mulher na verdade Ela casava se não pudesse dar luz ao filho E tivesse uma concubina O marido teria o filho com a concubina Pra poder herdar Ter um filho pra herdar a sua herança Ou pra dar continuidade ao seu legado A mulher sofria muito na cultura judaica Na verdade a mulher não tinha quase direito nenhum Na cultura judaica Meu Deus do céu E até hoje, recentemente Quando o presidente dos Estados Unidos Assumiu a presidência A primeira coisa que ele fez Foi tirar as tropas americanas do Afeganistão E foi uma bagunça lá Principalmente as mulheres morriam de medo Por quê? Porque a cultura A cultura contra a mulher é muito forte A mulher é vista praticamente Como um símbolo reprodutivo A cultura é muito forte É opressora contra as mulheres As mulheres não tem direito E na Bíblia a mulher sofria muito por isso Na verdade uma mulher quando o casava Quando o casava Ela era tão submissa Que ela chamava o seu marido De meu senhor Jacó trabalhou sete anos Pra casar com Raquel Porque ele achou Raquel bonita No dia do casamento As mulheres andavam muito cobertas Com burca praticamente E ele casa E no momento nupcial Na tenda Ele descobre que quem está lá Não é a mulher que ele trabalhou pra casar É a irmã dela Leia E a Bíblia diz que Leia tinha uns olhos baços Leia tinha uns olhos tenros Em outra palavra Nada contra Me entenda por favor Leia tinha uma deficiência no olho No olhar Ela era o que a gente chama de zarôia E quando ele olha No momento nupcial Ele não quer estar com ela E a Bíblia diz que ele levanta Questiona o seu sogro E recém casado Trabalha mais sete anos Pra casar com Raquel A sua irmã Imagine o psicológico de Leia As mulheres tinham a hora pra ir no poço Buscar água Era da primeira à terceira hora Isso quer dizer Das seis da manhã Às nove Quando aquela mulher de João Capítulo 4 Vai à sexta hora Meio dia É porque ela havia vivido Uma vida dissoluta Na beira do poço Tem muita mulher Tem muito comentário Ela quer se ver livre daquilo Ela foi num horário Em que ninguém estava lá Mas Jesus estava esperando ela Bendito seja o nome do Senhor Até pra buscar água A mulher tinha a hora E pasme É questão É cultura judaica É isso que eu vou te falar O marido casava com a mulher Se ele percebesse Que a mulher cozinhava mal Ele tinha o direito De desquitar dela Diga misericórdia Meu Deus do céu E Jesus falou Você foi casado cinco vezes E o marido que você tem agora Não é seu E Jesus não censurou Porque ele entendia A questão da cultura judaica Ele está na verdade Censurando a prática dela Não é circunstância Mas presta isso aqui Pelo amor de Deus Essa mulher tem um marido E o marido quer ser profeta A primeira coisa que ele faz Reconhece a autoridade de alguém E se submete a autoridade Desse rapaz Desse profeta Que é Elias Glória ao nome de Jesus Ou melhor dizendo Que é Eliseu Só que esse homem Tem uma intenção E Deus não vai corroborar Deus não vai cumprir O que está no coração dele Às vezes Deus não cumpre O que está no nosso coração Mas se ele fizer Ele é Deus E se ele não fizer Continua sendo Deus Bendito seja o nome De Jesus Não se decepcione com a graça Não frustre com a graça Se você não alcançou Ou não foi Ou não é o que você queria ser Não chegou onde você Não queria chegar Não se decepcione Deus sabe o que é melhor Para você Nem todo mundo Foi chamado para ser famoso Nem todo mundo Foi chamado para fazer sucesso Nem todo mundo Foi chamado para ser notável Nem todo mundo Foi chamado para pregar E explodir Nem todo mundo Foi chamado para cantar E gravar CD O importante é Seu nome está escrito No livro da vida Você cooperar com o reino E ser conhecido No inferno No céu não No inferno Por quê? Porque o crente conhecido No inferno Ele pode não ser conhecido No país Ele pode não ser conhecido No estado Mas quando ele dobra o joelho E fala Deus Visita fulano Fulano pode não ser crente Fulano pode estar fazendo O que é errado Mas quando o crente conhecido Dobra o joelho E ora O céu se abre Escute isso aqui O marido daquela mulher Queria ser profeta Mas não foi Deus surpreendeu eles Aquele homem morre Aquele homem falta E quando aquele homem falta Eu estou falando De uma época Que as mulheres Enfrentavam muita dificuldade De verdade Ele tem um casal de filhos Possivelmente adolescentes E aquela mulher Vai chorar sete dias A morte do seu marido Depois de sete dias A vida vai voltar normal A gente chama isso hoje De missa do sétimo dia Porque depois de sete dias Lembrava do nome da pessoa Pela última vez E a vida seguia normal Eu imagino aquela mulher Pensando O que vai ser da minha vida Como é que eu vou fazer Para sustentar essas crianças Esses filhos adolescentes Eu imagino aquela mulher Depositando toda a esperança Em seus filhos Meus filhos Não me decepcionem Honre o legado do seu pai Vai dar tudo certo Aqueles meninos Iam adquirir Experiência antes do tempo De trabalhar Para sustentar uma casa Para ajudar a sua mãe E de repente Quando tudo parecia Voltar normal Alguém bate na porta Da casa Daquela mulher É um estranho Eu não sei se quando ele bateu Ela pensou É uma resposta de Deus É uma providência de Deus É alguém que vai nos ajudar Eu sei que aquele rapaz Olha para ela Pergunta se ela era Esposa do finado E ela diz sim E aquele rapaz Fala É que ele Me devia um dinheiro E eu vim aqui Para receber Pastor Wellington O que estava ruim Ficou pior na vida Daquela mulher Porque as vezes É assim na nossa vida O que está ruim Piora E isso não é Um termostato do amor De Deus Ele permanece Com controle nas mãos Aleluia Dominando tudo Ô glória ao nome de Jesus As vezes as coisas pioram Mas é Deus querendo Ter uma intimidade Contigo É Deus querendo Te levar A experiências Profundas Com Ele Tudo pode ser mudado Através Da oração A oração Do crente Tem asa E voa Tem perna E anda E chega no céu E tem palavra de Deus Para alguém aqui As tuas orações Não está morta Está viva No céu Diante de Deus E tem A lai Dominácia Tem oração Aqui Que será Respondida Oração Que você fez Há anos atrás Há tempos atrás O céu está com a sua Oração Viva E vai trazer Resposta Quem acredita Nessa palavra Quando tudo parecia Que ia melhorar Ficou pior Aquele homem fala Seu marido me devia E eu quero receber Ele não tem Compaixão Ele não tem Compaixão dela Mas aquela mulher Vamos atualizar Ela era crente Ela era temente A Deus E quando a gente É crente Como diz o outro A gente não pode Chutar o balde Por qualquer coisa Quando a gente É crente A gente não faz Escândalo Por qualquer coisa O credor Chegou na porta Cobrou Era uma dívida Que ela não conhecia Era um problema Que o marido Deixou Ela não sabia Meu Deus E o credor Falou Olha Eu quero receber Existia uma lei Em Israel Que dizia o seguinte Se o marido morresse E deixasse uma dívida A família pagava Com os bens Que possuíam Casas Terras Se não tivesse bens Para pagar a dívida Mas tivesse filhos Os filhos Eram dados Para pagar a dívida Por quê? Porque filho Na Bíblia É visto como um bem Transferível A mesma lei Que dizia Que ela tinha A obrigação De dar o filho Para pagar a dívida Dizia que ela tinha Direito de ter o filho De volta Levíticos 25 Versículo 8 Mais precisamente O 10 Vai dizer o quê? Ela tinha direito De dar o filho Para pagar a dívida E ter o filho De volta Depois de 7 Anos sabáticos Só que o ano sabático Era assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Primeiro 14, segundo ano sabático 21, terceiro ano sabático 1 ano sabático Era a cada 7 A Bíblia diz que Depois de 7 anos sabáticos No 50º ano Ou seja 50 anos depois No mês de Etanim Que no nosso calendário Equivale entre o final de agosto E o começo de setembro Uma trombeta era tocada E era anunciado o ano do jubileu Jubileu era o ano de resgate Que as pessoas tinham de volta Tudo que havia perdido A vida inteira A lei dizia Que aquela mulher Tinha que dar o filho Perder o filho Ter 50 anos Depois ele de volta Mas aquela mulher Era crente Aleluia Glória E quando a gente é crente A gente Aleluia Não se desespera Porque Deus Causa Uma brecha Dá uma estratégia Receba a estratégia De Deus Hoje Receba de Deus Graça Para esperar Receba de Deus Graça Para ter estratégia Não se desespere Deus vai fazer Alguma coisa Para surpreender você Ele falou Mas a lei diz que você tem que me dar seu filho Como é que é? É isso mesmo É um direito meu A lei diz que você tem que me dar seu filho Irmãos Crente e convicto É outra coisa O senhor não Ela parou assim na frente dele Aprenda uma coisa Ela não tomou nenhuma decisão No calor da emoção Não decida No calor Das emoções Não tome uma decisão permanente Movido por um sentimento temporário A raiva passa A decepção passa O ódio passa A tristeza passa A angústia passa Mas o que você falar Ou a decisão que você tomar Você pode não conseguir corrigir mais Fique quieto Fique quieta Deus vai te dar Uma direção O Deus do direcionamento Está aqui nessa noite Você não vai se quebrar Deus vai fazer alguma coisa Aquela mulher conta até 10 Os vizinhos Irmão Quem tem vizinho curioso aqui Diga amém Diz quietamente Imagina os vizinhos Naquele credor Fazendo aquele barulho Na porta da casa dela E agora Sabe o que ela fez? Bateu a boca com ele? Não Ela olhou para ele E falou assim Calma meu senhor Eu vou conjecturar Palavras minhas Vou dar uma alusão ao texto Eu imagino ela olhando para aquele rapaz E falar assim Calma meu senhor O senhor pode voltar semana que vem? Para a gente resolver isso Ah mas ele me deve Calma Estou falando quando eu vou te pagar O senhor pode voltar semana que vem Para a gente resolver isso? Ela pediu uma trégua Uma brecha Em outras palavras Ela não decidiu nada No calor daquele momento Ele foi embora Fazendo plano com os filhos dela Mas ela era? Ela era? Ele foi embora fazendo planos Contra ela E esqueceu Que nenhuma ferramenta preparada A pior coisa que existe É investir contra a vida De quem serve E teme a Deus Teus inimigos serão frustrados Teus inimigos serão envergonhados Quem está no centro da presença de Deus Vai prevalecer Ele foi embora fazendo plano com os filhos dela Sabe o que foi que ela fez? Quando tudo ficou difícil A Bíblia diz que ela procurou Um homem de Deus Com uma palavra Sabe o que eu aprendo? Vamos conjecturar Quando tudo ficou difícil Ela foi para a igreja Foi ouvir uma palavra Acontece que tem gente Que quando as coisas pioram A primeira coisa que faz É parar de vir para a igreja Sabe o que ela fez? Ela foi onde o homem de Deus Estava para liberar uma palavra para ela Trazendo para os nossos dias Ela foi para a igreja Ouve uma palavra Irmãos Ela tomou o caminho certo Escute isso aqui Ela podia chegar com arrogância O marido dela era servo do profeta Ela podia chegar com arrogância Eu preciso que você me ajude Porque meu marido andava para lá e para cá com você E esqueceu de pagar Não conseguiu pagar algumas contas E agora o querido quer levar meus filhos E eu preciso que quem me ajude a pagar isso aí Mas ela tomou o caminho da humilhação Eu sei que para algumas pessoas é difícil se humilhar Mas para as outras Para as outras é as coisas mais fáceis que tem Então meu homem de Deus Homem de Deus O Senhor me conhece? O meu marido era teu servo E tu sabes que o teu servo temia o Senhor Ele tinha uma problemática que a gente descobriu depois Qual foi? Ele tinha uma dívida que não conseguiu pagar Sabe? Servindo ao Senhor e a você Ele não conseguiu pagar uma dívida pessoal E aí que o Senhor recolheu ele Tu sabes que ele era temente E agora o credor quer que eu pague essa dívida Eu não tenho como pagar Mas eu tenho dois filhos E ele quer levar meus filhos Os filhos, irmãos Que ela gerou o processo gestacional Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando? Ou não é? Contrações Dores Hã? Parto Quase morte Hã? Muitas experiências Dor para depois de grande Alguém querer levar para ser escravo Ela falou assim Não Comigo não Homem de Deus Ele quer levar meus filhos A lei diz que eu tenho que dar Para ver 50 anos depois Eu vou viver uma vida pior O homem de Deus olhou para ela e falou assim Hã? 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 Só ouvindo O que tinha eu de fazer? Em outras palavras O que você quer que eu faça? Em outras palavras O que eu tenho a ver com isso? Como é que está a sua casa? Ah, na minha casa também Eu não tenho mais nada Aliás, eu me lembrei de uma coisa O que? Eu tenho uma pequena botija de azeite lá Tem horas que Deus aperta Só para a gente valorizar o que é pequeno Só para a gente esquecer Que a gente pode ter perdido muita coisa Mas o essencial A gente deve deixar guardado Eu tenho uma pequena botija de azeite lá Ah é? Vou te dar um conselho Ele resolveu o problema dela? Não Ela saiu de casa Foi onde o homem de Deus estava Ouviu a palavra O conselho Ele não resolveu o problema dela Porque ninguém vem aqui Para o pastor Para o profeta Ou pregador Resolver o seu problema Tem pessoas que correm atrás de profecia Correm atrás de revelação Correm atrás de unção Querem vir à igreja Receber a oração A profecia A unção E depois chegar em casa O problema não está mais lá Negativo Venha Ouça a palavra E volte Que o problema vai estar lá Te esperando Para você resolver O profeta não resolveu o problema dela Quem resolveu o problema dela Foi ela mesmo As vezes Tem pessoas que não saem do problema Exatamente por isso Porque quer que uma revelação resolva Que uma profecia resolva Que uma oração resolva Deus não quer isso na sua vida Que alguém resolva os seus problemas Mas ele quer te dar graça Estratégia Para você lidar com as circunstâncias E dar a volta por cima dela Deus vai te dar direcionamento Deus vai te dar estratégia Deus vai te dar sabedoria Você vai trabalhar E superar As circunstâncias que te cerca No nome de Jesus Ela recebe a palavra Minha irmã Volta para casa Pede vasos emprestados A todos os vizinhos Não pega pouco não Pega bastante E pega vazio Entra na sua casa Fecha a porta Coloca o azeite todo Dentro daqueles vasos Põe a parte que estiver cheia Entendeu ou não? Ela voltou para casa Com aquela palavra no coração Ô irmão Sabe o que muda na vida da gente? Eu não mudo A ouvir a igreja Sentar no banco E ouvir uma palavra Porque muitos vêm Muitos sentam E muitos ouvem A minha vida muda Quando eu venho à igreja Sento nos bancos Ouço a palavra E pratico o que ouvi A prática me leva à mudança Ela voltou Ela voltou disposta A praticar A palavra que ela ouviu Do profeta Se você sair daqui Disposto a praticar A palavra O direcionamento de Deus Eu lhe asseguro Que as coisas acontecerão Ela volta para casa Com aquela palavra No coração Saiu de casa Deixou o problema lá Mas quando ela volta Ela sabe que vai encontrar O problema em casa Mas ela volta Com outra visão Ela volta Com outra força Ela volta Com outro entendimento De como administrar Aquele problema Receba de Deus Hoje Hoje você volta Com outra mente Com outra visão De como administrar Essa circunstância E eu lhe asseguro Que Deus já preparou Um caminho De vitória Quem acredita Levante a mão E diga alguma coisa Ela volta Ela volta Quando a palavra Quando a palavra está No coração É diferente Abraão chegou assim E falou Vocês dois Fiquem aqui Ah, mas o que? Que eu e o rapaz A gente vai subir Adorar Depois a gente volta Ele tem uma palavra No coração dele Que não está No coração de mais ninguém Vocês dois Fiquem aqui Que eu e o rapaz A gente vai adorar E depois a gente volta A palavra está No coração dele Ele sabia O que ia acontecer Lá em cima Ele sabia Que Deus não ia levar Ao filho dele Oh, irmãos Deus não te trouxe Até aqui Para lhe decepcionar Vale a pena Crer Vale a pena Ser fiel Vale a pena Ser crente Tem uma palavra De alguém Tem uma palavra De Deus Para alguém aqui E o Deus Que te guardou E te sustentou Até agora Vai continuar Te sustentando Te guardando Glória a Deus É de fé em fé De vitória em vitória Passe o processo Dando glória a Deus Entenda Que todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam Ao Senhor Se você está passando Ele vai te dar graça Ao poder dele Se aperfeiçoa Na sua fraqueza A graça de Deus Te basta A graça de Deus Te basta A graça de Deus Te basta Ele cuidou De você Até agora E vai continuar A cuidando Eis que não Dormitará O guarda De Israel Aquietai-vos Sabem Que eu sou O Senhor Abre a boca Diga alguma coisa Diga glória Diga aleluia Diga amém Diga eu creio Diga eu tomo posse Pelo amor de Deus Se você crê nessa palavra Ô glória É o nome de Jesus Jesus não vai ficar Devendo nada pra você Aleluia Ele não vai ficar Te devendo nada Glória é o nome de Jesus Seja fiel Continue fiel Que tem algo de Deus Que você não espera Escute isso aqui Ela volta pra casa Quando ela volta pra casa Ela estende a palavra dela Aos que estão em casa Ela fala pros filhos Eu vou conjecturar Imagina ela perguntando pros filhos Vocês querem ser escravo? Perder a oportunidade de crescer com a mamãe? Perder a oportunidade de casar? Ele falou Lógico que não mãe Então faz o seguinte Vamos trabalhar Porque tem gente que quer milagre Mas não faz nada Só fica nas custas dos outros Você joga por mim? Consagra por mim? Passa em frente a guerra universal Coloca o nome no caderno da oração Passa em frente a Deus amor Coloca o nome no caderno da oração Entra na live E coloca o nome na hora por mim Quem tá entendendo? Faz nada Só fica pedindo pros outros fazerem Ela falou Vamos trabalhar O que a gente faz mamãe? Sai batendo de porta em porta E pergunta quem tem um vaso Pra emprestar pra gente O milagre de Deus na vida daquela mulher Colocou uma condição Qual a condição? O relacionamento dela com as pessoas Sai pedindo aí Aí o pedido chega lá Dona Quitéria Digamos, tá? Minha mãe me mandou perguntar Se a senhora pode emprestar o vaso Quem sabe a dona Quitéria Irmão, tô conjecturando Quem sabe a dona Quitéria olhou assim Hum, emprestar um vaso pra tua mãe Teu pai morreu devendo até vocês Naquela época Quem tinha muita condição Possuía vaso de ouro Vaso de prata Mas pra realidade daquela mulher Ela ia lidar com pessoas Que tinham vaso de barro O que é pior Porque vaso de barro Se cair Alguém fala Hum, emprestar o vaso E se quebrar meu vaso Como é que eu faço? Eu sei que ela tá devendo Até os filhos Porque tem gente Que acredita em você A medida da sua realidade Quem sabe Alguém tinha condição De emprestar Mas não emprestou Que é na hora Que a gente precisa Que a gente sabe Quem é quem Sim ou não? Mas se Deus falou Imagina Deus falando Vai pedir vaso Aquela mulher olha e fala assim Parece que depois que Deus falou Foi mais difícil Como é que eu vou conseguir Vaso agora emprestado? Às vezes parece que Depois que Deus fala com a gente Sobre um propósito As coisas ficam mais difíceis ainda Sim ou não? Mas Deus falou o que tava fazendo Deus falou o que tava operando Deus falou o que tava abençoando Olha como é que a situação Parece que depois que Deus falou Fica pior Sim ou não? Mas o Deus que falou É o Deus que garante Se Deus falou A maioria pode não acreditar Mas ele vai levantar Alguém que acredita Se Deus falou Alguns podem não ajudar Mas ele vai levantar Alguém que ajude Se Deus falou Alguém pode não estar com você Mas Deus vai levantar Uma meia dúzia Que vai estar com você Coréia Datã Abirão Ion Não acreditaram em Moisés Glória ao nome de Jesus Mas a Bíblia Sagrada Diz que Deus levantou Um de um lado Arão do outro Moisés Nós queremos as suas mãos levantadas Porque acreditamos Na unção de Deus Na sua vida E enquanto a sua mão Estiver levantada A vitória é nossa Se Deus falou Deus vai levantar Alguém na parceria Pra te ajudar Deus vai te apresentar Pessoas brilhantes Deus vai te apresentar Pessoas brilhantes O céu vai te apresentar Pessoas brilhantes O céu vai te surpreender Porque Deus vai continuar Cuidando de você Escute isso aqui Eu quero partir pra conclusão Calabaxanda gaia Eu sinto Deus falando Comigo aqui nessa noite Obreiros Deus vai levantar Pessoas leais Deus vai levantar Pessoas pra ajudar Vocês No círculo de oração Da igreja No departamento Da mocidade Da igreja Nos adolescentes Na igreja Deus vai levantar Alguém pra ajudar No projeto Na construção Deus vai levantar Alguém Se você quer Bate no ombro Da pessoa que está Do seu lado Não se preocupe Deus vai levantar Alguém pra te ajudar Deus vai levantar Alguém pra te ajudar Não está sozinho Deus vai levantar Alguém pra fazer Uma parceria Do céu Com você Nós não vamos Esmurecer Nós não vamos Retroceder Ainda que pareça Que estamos Sozinho Mas não estamos O céu vai enviar Recursos O céu Vai enviar Recursos O céu Vai enviar Recursos Alguns não Creram Mas outros Creram Não se preocupe Com os que não Creram Com os que não Acreditam Isso não é um Problema seu Isso não é um Problema seu Alguém emprestou Alguém emprestou Empresta dali Empresta daqui Empresta dali Empresta daqui Entrou dentro de casa Atendeu o conselho De um homem de Deus Atendeu o conselho Que veio de Deus Se você obedecer Se você obedecer O conselho Do céu Se você atender O conselho Do céu Até o que é Para dar errado Vai dar certo É só ficar No que Deus Disse Você pode arrumar A maior confusão Para ficar No que Deus Disse Mas vai dar certo Deus vai Pelejar Deixa eu abrir uma janela Vou sair e vou voltar Rapidinho Tá Imagine Maria Noiva A Bíblia diz que ela era Desposada Noiva de José José trabalhando Nas montanhas de Belém Pela ocasião da Páscoa Possivelmente seis meses Ficaria por lá Maria noiva Crente, fiel Temente a Deus Isabel Grávida seis meses Maria tá em casa Jovem Trabalhando Gabriel chega lá Na casa dela Salve a graciada O Senhor é contigo Bendito sois vós Entre as mulheres Ah que devo a honra Receber a visita Do meu Senhor Calma Sou Gabriel Assisto diante de Deus Vim te trazer uma nova Ah é Salvador do mundo Aquele que vai remir Israel Ah O que é que tem É você que foi escolhida Ele vai nascer através de você Mas pera aí Como Se não conheço o varão A palavra conhecer Tá diretamente ligada A intimidade conjugal Ela era noiva Ela era pura Como isso se fará Se eu não conheço o varão Como é que eu vou dar luz A um filho Não conheço Se eu tô casado ainda Aí Gabriel explicou Porque Deus não deixa ninguém Sem saber o que tá acontecendo Vai descer sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo vai te encobrir Porque aquele que em ti será gerado Não é obra da terra É obra do céu O projeto que tá descendo pra você Não é da terra Foi planejado no céu Porque aquele que em ti será gerado É obra do Divino Espírito Santo Aí ela falou Cumpra na tua selva a tua palavra Pra que que ela disse isso? Pra que que ela disse isso? Gabriel se ausenta Ela Agora ela está gestante Do Menino Jesus Obra do Divino Espírito Santo Carnal não entende as coisas do céu Carnal não entende as coisas do Espírito Ah não é? Hã? Vai explicar a coisa pra Carnal? Como? A barriga de Maria começa a crescer Noiva José trabalhando nas montanhas Sozinha em casa Alguém olha pra Maria e fala Hummm Eu sempre desconfiei dela Santa Rona Não tá noiva? O noivo não tá viajando? Tá grávida? Como foi que isso aconteceu Maria? Conte pra gente Não gente Vocês não estão entendendo Deus me escolheu Fui receber uma visita em casa Ah é? Visita em casa Quem te visitou? Ah é Gabriel Como assim? Noiva de José é grávida Depois que Gabriel apareceu? Vai explicar isso pro Carnal Alguém Linguarudo Alguém conhece Linguarudo? Diga amém Pronto Linguarudo cansou Foi lá onde José tava Ô José Eu vim aqui só te trazer notícia Porque você sabe que eu sou seu amigo né? Mas pelo amor de Deus Não fala pra ninguém que eu tô te contando Que eu só vou te contar isso Porque eu sou seu amigo É assim que começa José sai fora de Maria Porque Maria não é pra você Você não tá sabendo não? Maria não presta Como que é isso rapaz? Você não tá sabendo não Maria tá grávida O que? É E a conversa que tá rolando lá embaixo É que ela ficou grávida Depois que um tal de Gabriel visitou ela José ficou perturbado Não vou casar mais com Maria Não quero mais esse noivado Não quero mais esse casamento Maria não presta Me decepcionou Ficou de cabeça quente Ficou estressado Deitou e foi dormir No dia seguinte eu levanto Eu vou descer sem ninguém perceber Secretamente Escondido Vou separar Vou terminar com ela Ela vai ficar na vergonha Vai gerar essa criança sozinha Vai ficar sozinha Deitou e foi dormir Os céus Viu o que o fofoqueiro fez Pode falar de você Pode planejar contra você Mas o que vai prevalecer Não é a fofoca Não é o planejamento da terra É o propósito do céu O céu viu Calava charabacandarabacaia Os céus está vendo O céu viu José vai dormir Na cabeça dele amanhã eu acordo Desço lá, pego de surpresa Termino tudo e já era Quando ele vai dormir O mesmo anjo que apareceu Para Maria Aparece para ele Oi José Sou Gabriel Foi eu que estive lá na sua casa E outra coisa Não temas Receber Maria como sua esposa Porque ela está grávida sim Mas o que nela está gerado É obra do divino Espírito Santo O anjo desceu Consertou a fofoca Colocou a mão no coração de José Estabeleceu o plano Consolidou o plano E o nome do Senhor Foi glorificado Fica crente Fica crente Fica crente Que Deus vai te honrar Calabassure me candaraia Deus sabe quem você é Não se preocupe com o que falam Não se preocupe com o que dizem Glória ao nome de Jesus Maior é Deus Maior é Deus Vai cair por terra A mentira e o mentiroso E o que a mentira construiu Glória ao nome de Jesus Vai cair por terra a mentira O mentiroso E o que eles construíram A verdade vai prevalecer O nome do Senhor Será glorificado Tem bênção de Deus para você Fica crente Fica crente O nome do Senhor Eita que Deus está entrando em peleja Deus está entrando em peleja Deus está entrando na sua peleja Assim diz o Senhor Vou descer Confundir E te justificar Quem te chamou Foi Deus Quem te escolheu Foi Deus Deus te trouxe aqui Para dizer Alegra o teu coração Hoje eu te tomo Pela tua mão direita Te levanto e digo Eu te escolhi Tu és meu Tu és minha E as portas do inferno Não vai prevalecer Receba graça Receba renovo E caminhe Levanta Come Bebe Porque grande é A sua Caminhada Vai cair uma unção aqui Agora é profético Vai cair uma graça de Deus Aqui agora Porque você precisa de renovo Porque você precisa de força Porque você precisa de sabedoria Porque você precisa de graça de Deus Em nome de Jesus Aonde você está Se você crer Receba de Deus aí agora 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 Urabacalabaxandarabaxandarabia Urabacalabaxandarabacai Urabacandarabaxandarabaxandaraya Maior é o que está conosco Do que o que está lá fora Urabacandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandarabaxandar Oh glória a Jesus, deixa eu concluir esse mistério Deixa eu concluir esse mistério, presta atenção nisso aqui A mulher fecha a porta de casa Ela fechou a porta de casa com os filhos Quem emprestou, emprestou, quem não emprestou, não empresta mais Fecha a porta, o nome disso é privacidade Pare de falar da sua vida para os outros, fecha a porta Privacidade Fechou a porta, ela e os filhos A porta está fechada Do lado de fora está todo mundo comentando da vida dela Não se preocupe com o que estão comentando da sua vida Do lado de fora Importante é a porta fechada e o particular do lado de dentro O lado de dentro vai revolucionar o lado de fora Ela fechou a porta, quando ela fechou a porta irmão Eu não sei se a casa subiu ou o céu desceu Mas aconteceu um negócio lá Ela fechou a porta e falou assim Meus filhos, escuta Mamãe foi no... vou conjecturar Mamãe foi no culto hoje, filho E Deus falou com a mamãe É mamãe, dois adolescentes Não participou do culto Não ouviu a palavra que estava no coração dela E o que foi que Deus falou, mamãe? Você viu esses vasos que vocês pegaram? O que é que tem, mamãe? Está vendo essa botija que a mamãe tem? A botija cabia 3 ou 4 litros A botija que ela tinha 3 ou 4 litros O vaso De 18 a 22 Botija 3 ou 4 litros Vaso De 18 a 22 Para cada botija que ela enchesse o vaso Ela teria no mínimo 4 vezes mais Aprenda uma coisa A aritmética do céu é diferente da aritmética da terra A conta da terra não tem como as coisas dão certo na maioria das vezes Na conta da terra as vezes não bate Imagina a conta da terra 5 mil homens Fora mulheres e crianças O que é que temos? 5 pães e 2 peixes Igual a 7 Dividido por 5 mil Fora mulheres e crianças Vamos colocar aí 15 mil, vai 5 pães e 2 peixinhos Igual a 7 Dividido por 15 mil Não tem como A aritmética do céu é diferente 5 pães e 2 peixes Igual a 7 Dividido por 15 mil Sobra 12 sextos Uh Para cada botija que ela enchesse Ela teria no mínimo 4 vezes Porque quando Deus abençoe É em boa medida Recalcada, sacudida e transbordando É tudo diferente no céu Fecha a porta Ô mamãe Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora A senhora está falando que vai encher todos esses vasos O menino não estava lá Não ouviu a palavra Então conceda a ele o benefício da dúvida A senhora está falando que vai encher todos esses vasos Mamãe Só com essa botija Imagina a mãe olhando para eles Dizendo Exatamente isso filho Quem sabe eles começaram não crendo Vamos fazer melhor Deixa eu conjecturar aqui Imagina a mãe pegando Já que eram dois filhos Não eram gêmeos Digamos que um mais velho e outro mais novo A mãe chega para o mais novo Vamos dar dois nomes aqui também Fictício João e José Comum Ô João Você que é o mais novinho filho Você pega aqueles vasos que estão vazios Coloca aqui A mamãe vai pegar a botija e vai encher Quando a mamãe encher Vou encher Que é mais forte Pega o que está cheio e coloca ali no canto A porta fechada Os vizinhos tudo lá de fora O que está acontecendo? Pediu o vaso para mim Tu emprestou? Aí eu não emprestei não Aí eu emprestei Se quebrar Falando da vida dela Porque tem gente que gosta de falar da vida dos outros Fechou a porta E ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro Os meninos recebem a ordem Ela faz aquela oração E pode trazer O primeiro Quem sabe o primeiro ele trouxe assim Será que vai dar certo? Mas vamos lá A dúvida Aí colocou o primeiro vaso Quando a mãe pegou aqui a botija Que ele viu o primeiro vaso ser cheio Imagina o olho que aquele menino arregalou Ô glória Essa é a minha mãe Louvado seja Deus O mistério começou dentro de casa Deus vai impactar Deus vai operar uma obra dentro de casa E a partir daqui Nós sairemos Cheio Transformado Transformando Influenciando Para a glória Do nome de Jesus E um pegava e levava E o negócio ficou gostoso Porque o negócio dele era Outro E ela Outro E o menino pegava Imagina irmão Indo buscar o vaso vazio Colocando E o outro pegando E o outro vendo o vaso chegar cheio A botija enchendo o vaso A botija enchendo o vaso A botija enchendo o vaso Um pega vazio E quando tiver vaso vazio eu levo A mãe tá Enquanto chegar vazio aqui eu encho E o outro tá Enquanto tiver vaso cheio eu coloco no canto Cada um faz uma coisa O negócio tá gostoso Deus tá operando dentro de casa Tá tudo dando certo Tá cada um fazendo a sua parte Até que ela fala Outro Aí o menino fala Mãe não tem mais não Acabou E ela nem tinha percebido Que tinha acabado Ela pediu outro sem ter Por que que ela não percebeu Que tinha acabado Se tá todo mundo no mesmo lugar Com a porta fechada Eu só acho uma razão pra isso Eu imagino que alguém tá trazendo Ela tá enchendo Alguém tá levando Ela não tá preocupada Quem tá trazendo Como tá trazendo Quem tá levando Como tá levando Porque a ideia dela é A minha função É chegou vazio e encho Quem tá trazendo Como tá trazendo Quem tá levando Como tá levando Não me interessa O que que eu penso aqui Enquanto eu fizer O que eu fui chamado pra fazer Sem olhar O que os outros Foram chamados pra fazer Como os outros Tá fazendo O que eu faço Dá certo É por isso que tem muita gente Que dá errado Porque não faz O que foi chamado Pra fazer Como tem que fazer Fica olhando Quem tá fazendo Quem tá deixando de fazer Como tá fazendo Como era pra ser feito Foque no que Deus Te chamou Pra fazer E faça a sua parte Deu certo Deu certinho não Diga deu certo Diga pra essa pessoa Procurada Diga já deu certo Já deu certo Até que Ela abre a porta Ô irmão Não mexe com o crente Que toma posse de uma palavra Não mexe Hã Ela abre a porta Ô Jão Ô Jé Você que é mais velho Meu filho Pega uma placa Escreve aí Azeiteria Moriá Vende-se azeite Da melhor qualidade Deu certo Quem sabe os meninos Mamãe Vamos falar pra todo mundo Que foi que Deus fez Que a gente tá cheio Vamos falar Não Fica quieto O nome disso é gratidão Voltou lá no homem de Deus Homem de Deus Sabe aquele conselho Que o senhor me deu Eu pratiquei Deu certo Edifica a fé Do homem de Deus E glorifica o nome Do senhor O testemunho Deu certo Eu vou te dar outro conselho Porque crente que ouve conselho É bom conselhar Assim ou não? Vou te dar outro conselho Porque você é bom Pra tomar conselho Volta pra casa Vende tudo E paga dívida Amanheceu Devendo até os filhos Ouviu a palavra Tomou posse No dia seguinte Empresária No ramo de azeite Dá pra tu? Escuta O filho coloca pra quem? Na porta de casa Do lado de fora Perto da janela Azeiteria Moriá Quer dizer Deus proverá Vende-se azeite Da melhor qualidade O que está vendendo? Vende daqui Vende lá Vende daqui Vende lá Concluindo a palavra O credor vem todo desavisado E Deus tinha uma surpresa pra ele Ele não sabia Eu profetizo que Deus vai surpreender O seu credor Os que são contra você O que Deus te chamou pra ser A obra que você executa Os planos que você tem Deus vai surpreender Essas pessoas Isso é profético Neste culto Deus vai surpreender Essas pessoas O credor volta lá Eu encerro aqui Olha O que que eu faço? Olha dona Tudo bem dona Maria? Tô bem E você? Tá bom Eu vim buscar os meninos É mesmo? Ele não sabia de nada Fala pra quem está do seu lado Ele não sabia de nada Eu vim buscar os meninos É mesmo? É O que que eu faço? Faz o seguinte A senhora Vou conjecturar Tá irmão? A senhora assina Esse papel aqui Aí a senhora A autorização Pra senhora me dar O José E assina aqui embaixo A autorização Pra me dar O João Só daqui a 50 anos Tá? Mas fica tranquilo Que eu não vou bater neles Todo dia não Vão ser meus escravos Vão trabalhar pra mim Me dar dinheiro A senhora se vira sozinha Ô irmão Ele não sabia Ela era crente Aí ela fala assim Deixa eu ver esse documento Antes de eu assinar Pega o documento Só mais uma pergunta Quanto é que o meu marido Te devia mesmo? Ele me devia 4.985 Quanto? 4.985 É mesmo? Jão Vem cá Filho Oi mamãe Nego Vai lá dentro Conta 5 mil E traz Receba de Deus A capacidade De vencer E de surpreender Os teus Imagina ela pegando Um documento Ele sem saber O que estava acontecendo Deus vai fazer Muita coisa Nesta obra E alguém vai ficar assim Sem saber O que está acontecendo Ela pega Aquele documento Sabe por quê? Porque quem obedece A palavra de Deus Recebe autoridade Para rasgar os planos Do diabo Contra a sua vida Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Diga amém! E aí e aí E aí Legenda por Sônia Ruberti